Tadinha hoje, menino, que vai temperar, hein? Né, menino? Vamos lá. Primeiro o sal. Passa o sal. Primeiro sólido. É, isso. Primeiro sólido. Líquido, isso. Olha. Já ia esquecendo. Deixa eu ver a quantidade. Tá pouco, amor. Eita, economizando no sal. Lascou. A gente pode economizar cerveja. Mas só também não pode muito não, por causa da pressão. Mas aí você economizou muito também, né? Menino hoje que vai temperar aqui, ó. Aí. Uh! Agora o azeitinho. Já vou adiantando aqui, pegando limão pra você. Deixa eu achar um lá, amor. Cadê? Ai, Nathalia, aperta a zona do negócio. Ah, raiva. O saco. Deixa eu olhar um. Não, lá é mais depois. Com aí. Aí. Foi. Pronto. Limão. Uhum. O domingo vai temperar ali a salada, ó. Agora é só no peso de força. Ih, esse limão tá seco? Deixa eu ver. Às vezes ele tá seco também, deixa eu ver. É, mais ou menos. Não tá tão seco assim, não. Mas tá seco. Opa, escorregou. Deixa eu dar uma forcinha aqui pro menino. Aí. Ele tá meio seco, mas tá tão seco. É. Agora a colher pra misturar. Hoje o menino, menino. O menino tá temperando a salada aqui. Mas ainda tá bagunça aqui. É tudo... Ainda é reflexo do Braz. Sabe de nada, inocente. Só vai saber se vê os vídeos. Isso. Olha, tá espertinho, hein. Ah, menino treinado. E aí, como é que o pessoal tem que fazer, Itra? Deixa o link que se inscreve, ativar o sininho e deixar os comentários. É isso aí, ó. Saladinha de acelga. Com pepino. Pepino. Ó, pepino. Hoje o almoço aqui tá bem suavinho, né? Tá tudo gordinho. Um franguinho com a batata doce. Gosto de batata doce. Um arrozinho integral com trigo. Trigo em grão, tá, gente? Quem não conhece. E aqui, uma abobrinha. A saladinha de acelga com pepino. Pepino. Salada de chuchu com giló que sobrou de ontem. Que tem que comer também. Mandioquinha que sobrou de ontem. Mandioquinha ou batata salsa que é a mesma coisa. Comida japonesa de onde? Tudo que sobrou, é. Um pouco de carne moída lá no fundo, ó. Com kiapo. A gente mistura tudo e depois coloca tudo no prato. Todo mundo come e ninguém morre. E é isso. A menina já temperou a salada e agora é fazer tchepo nela. Aham. Só play! Haha!